E aí, capitão, como foi dar um nó naquele... Então, rapaz... Quem foi o outro... Tive um outro capitão aí, o tal de greco. Greco? É. Não é inocente, rapaz. É, sabe o que é... Perdeu pro ratão. Perdeu. Sabe o que é? Ele tá com a tristeza de ontem. Ele falou assim, ó, o Landinho, escolhe aí, depois eu vejo e vou ver qual time eu vou jogar. Ó, você deu os melhores jogadores pra ele, mas os preguiçosos. Você viu, cara? Cara, ninguém quis jogar. Olha o que faz um capitão. Ó, eu vou falar pra você, o time deles perdeu muito gol, mas o nosso time foi mais guerreiro, cara. Foi, lógico. Foi? Foi. Valeu. O jogo foi bom. Eu assistindo, eu vi tudo isso daí. Daqui a pouco eu vou falar com o capitão. Vai lá perto dele. Vamos lá, vamos lá. Não, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Vai lá, vai lá perto. Quero falar com os dois lá. Vamos voltar daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos conversar com os capitães do time branco e azul. Vamos voltar já, daqui a pouquinho. Eles ganharam de... Eles ganharam de quanto foi, professor? Sete a quatro? Sete a quatro. Aí, antes, antes estava esse mesmo time com o Teruia lá e ninguém no meu. Se sobra. Quem foi? Fala, Landinho. Landinho. Não, e aí, mas depois nós trocamos o que? Sim, o pai. Ah, o Wilson foi pra você. Landinho, explica pra ele aí como é que foi. Então foi o seguinte, o Jorninho. Não, não, foi assim. Eu olhei o time. Ele pegou, ele na defesa garantindo tudo, botou o meio de campo dele e botou o Maia Guena no ataque. Eu já olhei tudo. Aí eu falei assim, não, vamos trocar o ônibus. E você olhou, mas você... Ele fez assim na cadeira quando eu falei. Não, não, vem aí, vem aí. Mas como é que você olha, o capitão? Mas como eu vou operar agora e eu quero... Capitão, como é que você olha, capitão, e não faz nada, não tomou nenhuma atitude. Landinho, mole pra cara. Grande capitão. Grande capitão. Ó, aviso aí pros próximos aí. Quando ele fizer assim, ó, sai fora, hein. Sai fora. Vou mandar esse vídeo pro São Paulino lá, o teu amigo. Vou mandar pra eles lá. Landinho. Grande capitão. Dá um abraço nele. Pássio pra caramba. É isso daí. Falou, legal pra caramba. Valeu. Torço muito pro seu time ser campeão, do Brasileirão, o São Paulo. Eu acredito, eu acredito. Mas é lógico, você acha que eu vou torcer pro Palmeiras? Parqueiro de você, amigo. Você acha que eu vou torcer pro Palmeiras? Fala a verdade. Poderia também. É, poderia, mas não vou torcer. Eu sou São Paulino. São Paulino. São Paulino. A Copa do Brasil, o Palmeiras já era. O Brasileiro também. Não sei o que esses caras vão ganhar. Vai ganhar o quê? Vai ganhar. Aguarde e verá. Tá bom. Até mais, Gregor. Falou, Gregão. Um abraço.